Você já ouviu falar na Goethe? Sim, não? Poucos lembram dela, mas de todo modo ela estava lá, presente em toda a franquia de Como Treinar o Seu Dragão. Eu sou o Lucas e hoje eu vou falar sobre a Ansiã Goethe, a viking mais antiga de Berk. Se você quer saber quem é ela, continua aí comigo, porque nesse vídeo eu vou mostrar tudo sobre essa personagem que teve muita importância na história. Em primeiro lugar, temos que considerar a linha cronológica da franquia, porque a Goethe apareceu praticamente em todos os filmes e ainda teve participação nas séries. Como por exemplo em Corrida até o Limite e Cavaleiros de Berk, resumindo, mesmo ela sendo uma figurante, por assim dizer, foi incluída várias vezes na franquia. Tá Lucas, mas o que isso quer dizer? Bom pessoal, vendo a Goethe com um olhar superficial, achamos que ela é apenas uma velha que mora em Berk e ajuda em algumas aventuras, onde na verdade é bem pelo contrário. Segundo alguns produtores, essa personagem foi uma das primeiras a ser desenvolvida pela equipe, ganhando artes conceituais antes de começar de fato a produzirem o filme. Isso mostra que o diretor separou um papel pra ela que de alguma forma iria mudar o rumo do filme, e foi isso que realmente aconteceu. Inicialmente, a Goethe foi mostrada no primeiro filme, quando ela teve que escolher quem deveria passar para o teste final, o Soluço ou a Astrid, enfrentando assim o pesadelo monstruoso. Todos acharam que ela escolheria a Astrid, mas para a surpresa de muitos, ela apontou para o Soluço, talvez porque ela reparou nas habilidades de comandar os dragões e achou interessante o modo em que ele lidava com as criaturas. Nesse momento, conseguimos ver que em Berk, ela já era respeitada, ficando ao lado do estoico e do bocão nas apresentações. A Goethe pode ser encontrada no segundo filme, e em diversas cenas, ela estava de escanteio, mas bem no finalzinho, ela realiza outra tarefa importante, consagrando o Soluço ou o chefe da tribo, provando mais uma vez que ela não é apenas uma personagem. Lá no terceiro filme, a Goethe reaparece no casamento, afinal, ela é a pessoa que faz a celebração acontecer, ou seja, mais uma vez, ela teve uma participação importante na saga. Ela é muito misteriosa e quase ninguém sabe sua real origem, até porque ela não consegue falar. Por algum motivo, a Goethe não é capaz de conversar com os outros e se comunica através de gestos e escrituras. Isso acaba dificultando entender o passado que ela teve, afinal, tudo que os vikings de Berk sabem é que ela já estava lá desde quando o estoico era criança. Já vimos daí que ela tem muito conhecimento guardado e pode ter a resposta pra muita coisa. A Goethe nunca teve oportunidade de contar pra ninguém suas experiências, e apenas o bocão mostrou entender o que ela escreve. Por conta do alfabeto antigo, a nova geração não consegue decifrar seus símbolos e desenhos. Eu sinceramente acho que ela é a Rainha Elizabeth, mas é só a minha opinião. Essa personagem com certeza é muito inteligente e já passou por diversos acontecimentos. Ela foi consagrada a Anciã de Berk por conta da sua idade avançada e devido suas habilidades ancestrais. Aliás, acredita-se que a Goethe tem entre 80 e 90 anos e mora em Berk há bastante tempo. Existem algumas teorias de que ela viu o estoico se tornar líder e já auxiliava nas batalhas contra os dragões. Eu acho que a Goethe até teve contato com alguns Fúrias da Noite e pode ter capturado alguns. Essa personagem tem o papel de nomear vikings para eventos ou funções, como eu expliquei pra vocês. Também pode celebrar casamentos, fazer escolhas para Berk e escolher um novo chefe para a tribo. Isso são funções que apenas um viking de alto cargo é capaz de realizar, provando mais uma vez que a presença dela teve bastante importância. Lembrando que a Goethe, lá em Corrida até o Limite, teve um episódio com destaque e foi em busca do Fantasma da Neve junto com os Cavaleiros. Foi aí que descobrimos que quando era mais jovem foi atacada por um Fantasma da Neve e ficou com uma cicatriz no braço. Reforçando a minha teoria de que ela tem o conhecimento avançado sobre várias espécies. É claro que ela apareceu mais vezes, dando mais informações pra nós. Outro detalhe é que a Goethe é capaz de fazer misturas que curam os vikings doentes, utilizando somente folhas, cogumelos e especiarias que ajudam na recuperação. Como se fosse um tipo de médica, ela é muito útil em situações desconhecidas que demandam experiências avançadas. Lá no começo da franquia, os produtores falaram que o papel dela na história era ser um tipo de feiticeira relacionada com magia e essas coisas aí. Porém, depois, quando foi pra ser criada, decidiram deixar ela apenas como uma anciã misteriosa, que era respeitada por suas incríveis habilidades místicas. Por ser de fato a mais antiga, todos confiam nela para tomar decisões importantes que vão afetar o rumo da aldeia, pois é muito sábia e gosta de ajudar todo mundo. A Goethe é reconhecida através de uma aparência bem simples, com um corpo curto, cabelos grisalhos e olhos grandes. Não tem nada de diferente, afinal sua aparência vai de acordo com sua idade avançada. Por mais que ela demonstre ser bem calma, ela pode tranquilamente sair em expedições e é capaz de lutar com bravura, realizando feitos como se fosse uma viking guerreira. Nos filmes é notável que ao longo do tempo ela vai envelhecendo de acordo com a história, porém nas séries tem um visual mais rejuvenescido, com detalhes um pouco diferentes. Na maioria das vezes ela é vista com um pequeno capacete e um cajado feito de ossos, característico de uma pessoa mais velha. Ela usa o cajado para fazer poções, escrever e às vezes para se defender de alguma coisa. Essa personagem é muito gentil e gosta muito de dragões. Na franquia ela chegou a ter vários terrores terríveis e um grônquio. Depois da união com os dragões, ela se tornou pacifista, morando no alto de uma pedra e vivendo de forma simples. Com certeza a Goethe é muito sábia e foi muito bem explorada na saga. Sua função era apenas aparecer em ocasiões especiais para realizar algum ritual em nome da aldeia. Coloca aí nos comentários se você já conhecia a Goethe e se ficou claro tudo o que ela é capaz de fazer. Uma curiosidade antes de acabar o vídeo é em relação ao seu nome. Se traduzirmos do inglês para o português, fica gótico ou gótica? Basicamente Goethe é uma abreviação para gótica, talvez pelo motivo de que ela é muito misteriosa e tem a função de um sacerdote. Essa personagem me intrigou bastante, porque eu sempre olhava para ela, mas não sabia exatamente qual era a função dela no enredo. Embora por trás de toda a história ela tenha muitas informações legais, a Goethe em primeira vista foi retratada como uma velha muito esperta e de fato mereceu o título de anciã de Berk. Até o estoico e o bocão procuravam ir atrás dela quando estavam precisando de algo. Em vilas e aldeia é muito comum ter esse tipo de pessoa, que desempenha uma função mais espiritual. Isso é o que eu acho bem legal, porque até nessa questão o diretor pensou. Essa personagem ainda é um marco e foi colocado no roteiro de todos os filmes. Embora quase sempre foi mostrada de fundo, aparecendo somente nas horas essenciais. Pra quem não sabe, ela apareceu nos quadrinhos de como treinar o seu dragão e conseguiu cumprir seu papel de forma completa. Bom gente, eu vou ficando por aqui, espero que tenham entendido a importância da Goethe na saga. Como eu disse, coloca aqui embaixo se você lembrava dessa personagem e antes de sair, não esquece de assistir os outros vídeos do canal. Lembrando, já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum lançamento. Pra quem quiser me acompanhar fora do YouTube, o arroba do meu Instagram vai estar aparecendo aí na tela e lá na descrição eu vou estar deixando o link do meu servidor no Discord. Com mais é isso, fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima, tchau! Tchau, tchau!